Câmeras de vídeo monitoramento de Vila Velha flagraram os dois veículos em alta velocidade na Avenida Carioca, pouco antes de tomarem a terceira ponte. Segundos depois, o resultado. Um casal de jovens mortos enquanto voltavam para casa. Foram duas formas para a gente conseguir chegar a essa constatação do racha. A primeira foi o testemunho dos policiais militares que compareceram no local. Pela dinâmica da situação do acidente, eles já prestaram esse depoimento no sentido de que haveria essa possibilidade. E a segunda foi o comparecimento espontâneo de testemunhas oculares do acidente. Eles estavam no local no momento em que aconteceu o acidente e afirmaram categoricamente que os dois veículos estavam numa condição de disputa de racha. Ambos condutores estariam a pelo menos 150 km por hora no momento do acidente. Em 2017, um comerciante de 27 anos foi atropelado na faixa de pedestres em Coqueral de Itaparica. A Aleisson Ramos Ferreira morreu na hora. Os motoristas da caminhonete e do carro branco também participavam de um racha. Em 2015, sete jovens foram presos após uma investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito. Eles praticavam rachas com carros potentes em avenidas da capital. De acordo com um levantamento feito pelo Detran, nos últimos três anos, 40 motoristas perderam o direito de dirigir por estarem envolvidos em rachas. Os números são de todo o estado, mas referentes apenas àquelas situações que resultaram em ocorrências de trânsito, normalmente acidentes gravíssimos. De acordo com o secretário de Trânsito de Vila Velha, nos fins de semana, o número de ocorrências envolvendo motoristas aumenta consideravelmente. Racha, em geral, não acontece quando o trânsito está no horário de rush. Acontece, geralmente, quando essas pessoas estão retornando de algum tipo de festa. E aí, depois de ter gerido de alcoólica, causam esse tipo de acidente. O advogado Ivomar Gomes e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini Neto, responsáveis pela morte de Kelvin e Bruniele, também beberam antes de dirigir. A gente conseguiu apurar que os dois estavam numa boate em Vila Velha, momentos antes do acidente. E conseguimos também apurar, por meio das comandas e de imagens dessa boate, que eles fizeram ingestão de bebida alcoólica nesse local, momentos antes do ocorrido. Eles foram encaminhados para o DML, para fazer exame de alcoolemia e o toque psicológico. Acontece que os dois se negaram a realizar esse exame, é um direito constitucional deles. As disputas não são fáceis de serem identificadas e contidas pelo fator surpresa. Ou seja, quando os participantes decidem apostar de uma hora para a outra. Quando a competição é marcada e é irregular, é mais fácil de você detectar. E aí fazer, a polícia e a guarda municipal podem tomar uma atitude preventiva. Chegar no local antes e impedir que ela aconteça. Ou mesmo... Marcar de que forma? Pela internet, como essas festas clandestinas aí. E pela internet eles marcam e fazem a competição. O caso específico é mais difícil de você prevenir. Dois amigos trafegando, vindo de uma boate, promovem um racha qualquer em função de que estão alterados pelo uso de algum tipo de bebida. E aí acontece essa tragédia.